Jogou sua rede, ó pescador Se encantou com a beleza desse lindo mar Dois de fevereiro, é dia de irmã já Levo-te oferendas para lhe ofertar E sem idolatria, o loto me seguirá É, como dizia Caim, que signo homem cantando a encantar Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, meu vim querer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Todo mundo rodando a mãozinha comigo Vai, 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 samba, vai! Sei que o mar das flores é agiçado E o olodum, a onda que virá Em forma de dilúvio vem me despertar, amor Em forma de dilúvio vem eu terminar Com sequelas racistas E trazendo ideais de amor e paz Com sequelas racistas E trazendo ideais Olô, Xunayê, Janaína E mara, 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 boca e alá Soba! Olô, Xunayê, Janaína E mara, 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 boca e alá